Oi, bom dia! Na sequência aqui na web rádio Atitude Popular está começando o programa dos movimentos sociais do Ceará Democracia no ar O retransmissão pela rádio classista da FITRACE Danudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de co-viagem Tamponês FM 95,7 de Cateruz e FM 25 de maio 95,3 de Madalena Formamos agora a Rede Cearese de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará O Democracia no ar É um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa E estamos também ao vivo na sua page Democracia Participativa CE no Facebook Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra Autor da Dilma que está compartilhando o programa A você também que está fazendo o mesmo a partir de agora do início do programa Está sendo um pouco atrasado, mas está valendo Obrigado pela sua participação, pelo seu compartilhamento, tá bom? Esse programa tem produção e conteúdo de extras gomes e apresentação de Marina Valente Locução, técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto Comentários Hoje com o Padre Hermano Alegre Temos o apoio cultural da AFBNB, TAF, Cobas e Cifarce O Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários Bom dia, Marina Bom dia, bom dia, bom dia Você que estava nos aguardando aí Nós entramos com atraso Infelizmente, mais uma vez A nossa querida internet Contribuindo para a nossa alegria Então, caso aconteça aí Algumas falhas das nossas transmissões Pede já desculpas adiantado Mas nós vamos tentar no peito na raça Porque é isso mesmo que o movimento popular desse país faz Que é encarar as dificuldades e superá-las Então, você que está aí nos acompanhando Não deixe de compartilhar, curtir, mandar seu alô Seu comentário Seu corre para a gente Porque a gente gosta muito de um carinho, não é, Jonathan Neto? Exatamente E assim a gente pode conseguir Leva a voz dos movimentos populares cada vez mais longe Por isso é muito importante a sua participação E a sua colaboração Porque você também é comentarista aqui do Democracia no Ar Aqui, esse programa maravilhoso na nossa rádio Estúdio Popular Que vem aí enfrentando seus desafios Para continuar atuando na luta e na defesa do nosso povo brasileiro E na manhã dessa sexta-feira Nós vamos conversar com a fotógrafa Karine Garcês Sobre a situação da infância no mundo Ela tem todo um trabalho dedicado a denunciar a questão da infância Principalmente ali na região do Oriente Médio O entorno, a questão da Palestina Então ela já vivenciou várias experiências por lá E vai falar já já para a gente sobre isso Bom dia, Karine Bom dia Obrigada mais uma vez Por estar aqui no Democracia no Ar Democracia no Ar Democracia no Ar Democracia no Ar É o movimento que faz o Democracia no Ar Eu sempre trovo Muito obrigada pela sua presença E o nosso comentarista de todas as sextas-feiras Vinheta Padre Hermano Alegre É, adoro essas vinhetas Vamos lá, Jonathan Neto Vamos para o nosso Giro de Notícias O prefeito Nelson Marchesan Jr. de Porto Alegre Enviou ofício para Michel Temer Solicitando o envio de tropas do Exército para o julgamento de Lula No Tribunal Regional Federal TRF4 Que vai acontecer em janeiro, dia 24 Pelo Twitter, Marchesan declarou que Abre aspas Devido às manifestações de líderes políticos Que convocam uma invasão ao Porto Alegre Tomei essa medida para proteger o cidadão e o patrimônio público Fecha aspas Já a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul Deve usar cães, tropas a cavalos, helicópteros E até mesmo atiradores de elite No topo dos prédios ao redor do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região Local do Julgamento Eu vou dizer uma coisa Vou ter que dar uma pausa para uma notícia dessa A ditadura Passando aí, batendo na porta Mas não se intimida não Faz parte do show deles Para diminuir a nossa luta E a nossa presença lá Para denunciar esse abuso que está sendo cometido Eles não estão escondendo mais De que o negócio é prender por prender E dança, entendeu? Então a gente também não pode esconder O que está acontecendo no nosso país E denunciar ao mundo Uma coisa tipo assim A SOS For the world Vamos mandar uma mensagem na garrafa para o mundo Porque a gente tem que começar a apelar De alguma forma Para que as pessoas vejam Que tem que estar caminhando Com a implementação Do processo de tratamento de sair Não, Padre Márcio? É, está levando até os cães Eu espero que os movimentos sociais Atirador de elite Atirador de elite Ou seja, vamos para a mira Mas com os cães Eu sugiro os movimentos sociais Que devem Filar Uma gaiola E os gatos Boa ideia Boa ideia, Padre Márcio Ou então o filézinho Para alimentar os cães Mas também é alimentar Ele vai fazer como o Cici fez no Egito Com a causa de treinadores de elite Lá no... Lá em cima dos prédios Sair massacrando todo mundo É, pelo visto a intenção deles Mas não vai ser assim tão fácil não Porque a gente não esquece Que o povo brasileiro Já está começando a acordar Todas as pesquisas se indicam De que ninguém está concordando muito Com as coisas que estão acontecendo Então se eles inventarem De atirar a gente de lá De cima de prédios Vai ser uma confusão de suporte Cadê... Eu acredito que está acordando Quando eu ver Do mesmo jeito que a gente viu Na época da Lula Os caminhoneiros fechando estrada Com R$2,98 a gasolina Lá estão falando quase R$5 E cadê o caminhoneiro? Eu estou caladinho Estou dormindo Os endereços específicos Que na verdade não eram pelo país Mas enfim Vamos em frente Com o nosso livro de notícias Jonathan Eu tive que dar essa pausa Jonathan, me perdoe Mas é porque é assustador O negócio desse Vamos lá Após a nova ministra do trabalho Cristiane Brasil Ser nomeada na manhã de ontem O jornal O Dia divulgou Que Cristiane é ré Em duas ações trabalhistas Por falta de assinatura De carteira de trabalho Não Eu desculpe Eu tive que rir Eu fiquei demais Gente Eu gostei O que vai ser suplente dela É acusado de chocar a quadrilha de exploração sexual Não se sabe Quatro as coisas É demais Só pode ser piada Uma ministra do trabalho Com o processo trabalhista Vamos lá Na primeira ação A nova ministra Teve um processo Movido por um motorista particular Que não teve Só a carteira de trabalho assinada A ministra do trabalho Lembrando Cristiane negou Ter relação com o motorista Assim estou fazendo um acordo No segundo processo Com outro motorista Aparentemente eu não gosto muito de motorista Que também não teve sua carteira de trabalho assinada Cristiane foi condenada Foi realizado um acordo No valor de 52 152 mil reais Em 18 Para ser pagos Em 18 parcelas A atual ministra do trabalho Teria atrasado o pagamento E teve a conta bloqueada Com penhora Mais de 30 mil reais E ofereceu novamente Um acordo em parcela Nos últimos meses De 2017 Ela sofreu novas penhoras Porém Por incrível que pareça Cristiane Como é deputada Federal Ganha Mais de 33 mil reais E disse que só tinha 700 reais Em conta Falta Esse pessoal Não tem mais Falta a senso Não tem Não tem Não E Não tem Não tem Não tem Palmas Para os jeitos Paratel Atitude popular O juiz da sétima Vala do trabalho De Fortaleza Eliude dos Santos Oliveiras Concedeu eliminar A segunda-feira Em dia 18 de dezembro Determinando que a Caixa Econômica Federal Mantenha a incorporação De função Para os empregados Admitidos até 10 de novembro De 2017 E que tenham Que venham Complementar pelo menos 10 anos De função gratificada É resposta A ação Ajuizada pelo sindicato Dos bancários Do Ceará O juiz Eliude dos Santos Afastou a aplicação Da reforma Trabalhista Para os empregados Que estavam Trabalhando na empresa Até dia 10 de novembro De 2017 Isso significa Que esses empregados Continuarão a ter direito A incorporação Da função De forma gratificada Quando contarem 10 ou mais anos De percepção De função E esses foram Os juízes De notícias Agora 10 horas 20 minutos Marina Valente Dando sequência Aí o Demo Garcia No ar Com você Marina A exposição Infância Refugiada São fotografias Que passam na infância Na Palestina Síria, Turquia e Líbano E ela já passou Por vários locais No Brasil E para falar Dessa ativa Vamos conversar Com a fotógrafa Karine Garcês Que é justamente A responsável Por essas fotografias Por essa exposição Karine Como é que Como é que Não é Iniciou Essa questão De você Ver Essas crianças Você viajou Dessas regiões Como é que foi Essa experiência E De que forma Você ficou tocada Para você tomar A decisão De que teria que ajudar De alguma forma Fazendo essas fotografias E tal Bom dia Boa tarde Boa noite De repente Está legal Para você assistir No Facebook Sim Na nossa rádio Não, depois Todo mundo Bom dia Mas no Facebook Então Como eu estudo Relações internacionais Com foco em política Internacional Afunilo aí Para as questões Do Oriente Médio Geopolítica No Oriente Médio E Quando você estuda Questões humanitárias E você vai E vivencia A realidade Em campos de refugiados Que são Um dos campos Que eu visitei Na Turquia Lívia Na Síria Na Palestina Na Costa Gaza Você E com os dados Também na Holândia Quando eu estive na Holândia Com esses dados Você observa Que A Dados estatísticos Metade Toda essa população Em situação de refúgio São crianças Então Se você tem 22 Você tem 22 milhões De refugiados Pelo Global Trend Que é o relatório O último relatório Da ONU São 69 milhões De pessoas Em migração Em situação de migração Eles Juntam tudo Em situação de refúgio Solicitantes de refúgio São Mais de 22 milhões Hoje Pessoas Então Você tem 12 milhões De crianças Em situação de refúgio Desses 12 milhões Você tem Uma quantidade enorme Hoje De crianças Desacompanhadas Que os pais Não conseguiram Se fugir Da região Não Os pais morreram Ou se perderam Na fuga Na hora de atravessar A fronteira Na fuga Elas se perdem Da família Não sabem Onde é que está a família Ou Os pais Não conseguem Todo mundo Não consegue sair Fugir Então Os pais Mandam As crianças Os filhos Para buscar O refúgio E tentar Sobreviver Porque tem um parente Em algum outro País E aí Tentar Entrar nesse país Porque esse Parente está lá E a realidade É que A maioria delas Não consegue Se reunir Com esses parentes Que estão nesse país Porque ficam presos Na fronteira Da Grécia Da Hungria Da Macedônia Na Inglaterra Eu estava vendo Tem uma ONG Que chama-se Refugi Welcome Refugi O Car Você pode olhar No Instagram E acompanhar A situação Tem 3 mil crianças Em campos de refugiados Na Inglaterra Desacompanhadas Sem nenhum Sem saber E sem papel Sem autorização Elas estão lá ilegais Assim Ilegais porque Não que refugiados Serem ilegais Mas a situação De documentação Dela De reconhecimento E para entrar Nos dados oficiais E receber ajuda Não existe Essas crianças São 3 mil crianças Que tem um cadastro informal E que para o Estado Elas não Não existem E elas estão ali A mercê De traficantes De exploração sexual Exploração de trabalho Tráfico de órgãos Tráfico de drogas Tudo é mais ela Que você puder imaginar Você está O mesmo que na França No campo de Calais Que agora Que ele chamava De selva E o governo francês Do Rond Ele Ele acabou Com esse campo Cadastrou Algumas pessoas E os outros Ficaram A Deus dará Alguns foram recebidos Pela Inglaterra E os outros Uma boa parte E aí Criminalização Das ônibus Porque as ônibus Que ajudavam A alimentação À noite A polícia Perseguia Prendia Tomava comida Que era para não Alimentar as pessoas Tem uma lei Agora na União Europeia Que é de criminalização Das ônibus Que resgatam As pessoas Que estão Na deriva No mar Em águas internacionais É sempre os inocentes Né, Padre Irmã É sempre as crianças É incrível Quanto os poderes São exercícios No mundo São os mais inocentes Que pagam o pato Olha, Carine E o que você está falando Pensei a lembrar logo A imagem Daquela fotografia Que deu à volta ao mundo Daquele policial Que é desgatado Cadáveres da criança A praia Na Uniquias Não está errado Sim Tinha dez outras crianças Ao lado daquela Que não foram mostrando Agora Vamos pensar Como uma fotografia De uma criança Dá a volta ao mundo O pessoal fica todo Combovido Não é? Quando São doze milhões Nessa região De crianças Que estão assim Sem destino Sem origem Quase podemos dizer Que estão ali Como Ao Deus dará Você falou Que quem aproveita Que não tem mais Nem consciência Não é mais Nem gente Quem aproveita Qualquer oportunidade Para tirar O lucro Da vida Dos outros Você falou De crime Inorganizado Que cai em cima Dessas crianças Trato de órgãos Exploração sexual Exploração do trabalho É possível Eu penso Quando o Papa Francisco Fala da indiferença Globalizada Eu penso Muito nessas situações Dos migrantes Lá na Europa Talvez porque Minha origem é lá Mas Eu sei que um jornalista Que está aliado De um diário Na República Ele fez uma pesquisa Porque dizia Que de 15 anos para cá Cerca de 20 mil pessoas Afogaram O mar Mediterrâneo Atravessando Da África Para a Europa Esse jornalista Fez uma pesquisa Ele é um jornalista Investigativo Mas ele falou Que são mais de 50 mil Sim, sim Então O mar Mediterrâneo Está se tornando Um cemitério Um cemitério Um cemitério Um dia que acontecer Como já aconteceu Quatro vezes Na história Do nosso planeta Em que O estreito De Gibraltar Fecha O mar Mediterrâneo Vai secar Já aconteceu Quatro vezes Sim Vai aparecer Toda essa história Quer dizer Nós estamos Criando Situações Em que A pessoa humana Não vale mais nada Agora Tudo isso que a gente fala Vamos pensar em crianças Uma pessoa adulta Tem pelo menos um jeito Para se defender De alguma maneira Mas uma criança De 5, 10, 15 anos Um adolescente Como é que se defende Diante da maldade Da experiência De crueldade Podemos dizer Que existe Nesses traficados De gente Isso é terrível É demais E 85% Das pessoas Que estão em situação De refúgio Buscando refúgio Elas não estão Em países ricos Elas estão em países pobres Estão em países pobres Em países em desenvolvimento Não estão na Europa A Europa recebeu Eu estava acompanhando Se não me engano São 17% Apenas Que estão na Europa Desses continentes De pessoas Em situação de refúgio O Brasil É nesse momento A questão geográfica E Recebeu Tem 6 mil Refugiados 3 mil São de origem Fílida E aí o pessoal Aqui no Brasil Fica Estamos sendo invadidos Por refugiados Vão tomar nossos empregos E você fica pensando Que emprego Que vão tomar Se um refugiado Chega aqui E vai Para os piores empregos Tem um caso De um cara Que estava vendendo Esfila Acho que no Rio de Janeiro E praticamente Foi agredido Isso Enfim Eles estão Na verdade Estão em subemprego Estão em subemprego E são pessoas Qualificadas Não são pessoas Eu conheci uma moça No Rio também Que é Do Congo E ela fugiu grávida Com dois filhos Dizendo refúgio Era uma advogada De sucesso No Congo E aqui ela Está trabalhando De empregada Mestre Mas Carina Falando Assinado Do programa Você É fotógrafo Também Então Tem uma exposição Aqui em Fortaleza Tem E eu até ia complementar Como você falou Da questão Da indiferença Eu estou Com a segunda exposição Que chama-se Infância Refugiada Que é uma Exposição Da exposição A exposição Chamada Infância Refugiada Fotografia Expandida Porque é uma fotografia Que se expandiu Para outras linguagens Artísticas E as duas Exposições Essa Essa foi toda Com recurso próprio Essa segunda E a primeira exposição Mais de 70% Da exposição Foi com recurso próprio Porque eu não consegui Apoio Não consegui patrocínio Eu estou indo agora Para o Líbano Estou formando Eu estou formando Um grupo de brasileiros Para ir ao Líbano Conhecer os campos De refugiados Ver a realidade Das pessoas Em campos de refugiados No Líbano Que é um dos Dos quatro primeiros Dos quatro primeiros Na lista da ONU Com maior número De refugiados Então se dá A cada cinco habitantes No Líbano Mais ou menos Três São criados É Esses são dados Da ONU Não é Não Tem quase um terço Da população Do Líbano A mais Ele recebeu A mais É A gente Pode ser Desculpa Você deu a pausa Não é E essa Eu estou Eu fiz uma campanha Para conseguir apoio Para conseguir doações Para comprar material Escolar lá no Líbano Para distribuir Para essas crianças Por conta que A maioria delas Não tem material Escolar Estudar Estuda só Ouvindo Ouvindo Não tem como Escrever Não tem nada E eu não consegui Apoio Eu sou poucas Pessoazinhas Eu conto nos dedos Na mão Em uma mão Em uma mão A quantidade De pessoas Que ajudaram Com esse material Escolar E as perguntas As pessoas Ah mas aqui A gente também Tem tanto problema Eu estou Essa exposição Que está Na vândola Café Ao lado da FIAC Ela A venda Todas as fotos São oito fotos Que estão lá A venda É o último dia Hoje A exposição Não vende Nenhuma foto E o dinheiro Dessa venda Dessas fotos É para Um projeto De balé Que é Um balé Na Calcaia Para material Escolar E A alimentação E eu não consegui As pessoas Assim Realmente Eu Concordo Com essa Indiferência Fica só No lugar Mas a gente Tem problema Ninguém ajuda Nem aqui Nem lá Nenhum lugar Nenhum E as pessoas Normalmente Que falam Isso São as que Ficam só Sentadas No seu canto Sem fazer Desculpa Porra Nenhuma É Bom Acho que Um coisa Que todo mundo Faz É o coitadinho Bota na internet Somos todos Não sei o que Somos todos Não sei o que Mas E aí Fica nessa Todos Não é ninguém Eu escrevi Minha mensagem Já fiz Minha parte É A gente Tá Eu ia falar Naquele momento Que na verdade A gente já tem Alguma interação Com alguns ouvintes Então a Marguerita Alegre Falando aqui Grande O italiano De novo Grande 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 Irmãozão Na tradução O Wagner Alves Está dizendo Saudações Carine Garcês E a Cecília Santos Está dizendo Bom dia Bom dia Cecília O Cisne Rosa Diz Viva a democracia Viva Vamos tentar Fazer que ela Se mantenha Viva O Salomão De Castro Nosso filho Salomão Lá da Ceita Falando Saudações Marina E Karine Saudações Salomas E o Daniel Pio Bezerra Está perguntando Perguntinha Carine Garcês Por que no Oriente Médio A maioria dos países São verdadeiramente Ditaduras E inimigas Da democracia E as mulheres São tratadas Com desprezo E como escravas É a pergunta Do Daniel Eita Daniel Você está Falando de Bastante Você precisa Estudar Muita Geopolítica Porque Essas ditaduras Que existem No Oriente Médio São mantidas Por o Ocidente São grupos Políticos Que Rezam A cartilha Do Ocidente Do imperialismo Para se manter No poder A primavera Árabe Nada mais É do que Um projeto Que se chama Regime Change De estratégia Geopolítica Para troca De regime Que não é troca De democracia Para As pessoas Acham que existe Democracia No mundo Mas não existe A gente Tem uma certa Falsa liberdade Democracia É E falar De mulheres Escravas No Oriente Médio É É Muito Discurso Dessa mídia Imperialista Porque Do mesmo jeito Que nós No Brasil Só fomos Com o problema De machismo Nós temos Em 72 horas No Ceará Seis mulheres mortas Com seus ex-companheiros Você tem Problemas No mundo inteiro Com a questão Do machismo E mulheres Sendo escravas Porque as mulheres Também são escravas Tem muita mulher Sendo escrava Não é que isso Justifique Não estou justificando Mas dizer que Colocar a mulher No Oriente Médio É escrava E nós Somos livres No ocidente É falta de conhecimento Desculpa Mas é falta de conhecimento Na grande Da situação Carinha Perdão Agora Eu acho também Que o Daniel Foi um pouquinho Exagerado Na visão dele Mas a gente sabe De questões Por exemplo Em alguns países Onde a mulher Não que a gente Não tem aqui Obviamente A gente tem Muitos problemas Aqui Mas que Tem problema Inclusive De ser chamada Pelo próprio nome Existem campanhas Para que o Afeganistão Que acontece Ou mulheres Que o país O uso do véu Por exemplo É obrigatório Mas isso é feito Do país Que se tem Da opressão Do país Sim Sim Por exemplo O Afeganistão Com o advento Do talibã Que subiu ao poder Com apoio dos Estados Unidos Treinado e armado Pela CIA Porque o comunismo A ideia Da Rússia Da Amiga Do Afeganistão Era algo Que não podia acontecer Porque era tipo O anjo demônio Estados Unidos O anjo O terrorismo Foi construído De os americanos Para combater Com a tese Contra a Com a tese Exatamente Na origem Do terrorismo Vamos tomar Cuidado Sim Na origem É o ocidente Exatamente E aí Com o advento Do talibã Que era Um Machista Ossora E para manter A opressão dele E o poder Sobre o povo O que é que se faz? Quando você quer destruir A sociedade Você tira o direito Das mulheres Quando você tira o direito Das mulheres A liberdade Das mulheres Você destrói A sociedade E isso Está feito Nas leis De estar No faldo Para o mundo Ele alertava Para que isso Acontecesse Ele alertava Isso Para não acontecer Alguém do PT Será Alguém do PT Será Eu não sei quem Na verdade Ele falou Em nome do PT Minha origem é doente Médio E a realidade Das mulheres É disso A minha vida Sempre foi Em defesa Das mulheres Essa opressão Que vem da política Agora Você deve celebrar O sul da Itália A democracia cristã O partido Que nasceu Depois da guerra Na última guerra mundial Financiava E era financiado Através do voto Pela máfia siciliana Por exemplo Sustentava Financeiramente Essa máfia Porque a máfia Garantia os votos Para eles E no sul da Itália A gente sabe Como é a situação Nos problemas Como o médio É terrível Parece que estamos Ainda na idade média Então Concluindo A Palestina O problema da Palestina E o problema das mulheres E as mulheres São muito ativas Na Palestina Não é a sociedade Palestina É a ocupação Eu falei Porque inclusive Existe o movimento Dela Exatamente As mulheres palestinas São mulheres Ativas Politicamente E contra a ocupação Do seu território Você tem Quando o advento Que chamam de primavera árabe Eu chamo de inferno árabe As mulheres Foram protagonistas Em muitos desses movimentos E quando eles Tomaram forma E tomaram poder O que é que vem Os homens vêm Colocam as mulheres De lado Voltem para as suas Voltem para as casas E tomam o lugar Das mulheres Há um problema Elas lutam Elas estão lutando Mas elas estão lutando Elas têm várias lutas Luta contra a opressão Do Estado Porque aí você tem Várias diferenças Por exemplo Você não pode colocar O que acontece Na Arábia Saudita Como se fosse tudo No Oriente Médio Porque não é A obrigação da mulher É usar o véu É apenas Na Arábia Saudita E regras Do governo do Irã Que é peça E aí o governo Não é religião Que é uma forma De oprimir as pessoas Então quando o Estado Como a Arábia Saudita Coloca que os homens Têm que andar de branco Na rua E as mulheres Têm que andar de preto Que é separar A sociedade Em duas classes A classe do homem A classe da mulher É uma forma de opressão E isso não está Isso não tem base Na lei islâmica Para isso Mas tem base Num governo de opressão Que a Arábia Saudita Viola demais Os direitos humanos E ela está E ela é o maior Comprador de armas Dos Estados Unidos Hoje São amigas Amigas Dos Estados Unidos E de Israel Desde 71 O acordo De Arábia Saudita Com os homens Esse príncipe Que está tomando O poder agora Ele está fazendo Os Andes Estão fazendo Uma reforma De abertura Do país Na realidade Ele está Botando doce Na boca do povo O povo Está caladinho E ele continuar Fazendo Manter os seus Interesses Eu vou ter Eu vou ter que interromper Vocês Porque eu estou quase Matando o Jonathan Do coração Eu segurei um pouquinho O nosso break Hoje O curso Do atraso Que a gente Iniciou O programa Tá certo O idiota E ele está E o break O break O break Não esquece ele não De nada Pode puxar o break Democracia no ar Bem, você está ouvindo Conferindo Curtindo O programa Democracia no ar Que é um espaço Dos movimentos sociais Do Ceará Temos o apoio cultural Da AFB Em Lui Bova-se Sintaf Sinfarse O show Advogados Associados E ainda Sindicato dos Bancários Estamos ao vivo Nas emissoras Atitude Popular Rádio Classista Liberdade AM De Boa Viagem Camponesa FM De Crateus E 25 de Maio FM De Madalena Logo mais A Canudos FM Também Em Boa Viagem Vai reprisar o programa Para você Aqui na íntegra Tá bom? Estamos ao vivo Na página Democracia Participativa C.E. No Facebook Ainda na página Do Daniel Pio Bezer O blog da Dilma E outras páginas pessoais Que estão compartilhando O programa Democracia no ar Todos a todas Muito obrigado O programa Democracia no ar É uma realização Do movimento Democracia Participativa Agora 10 horas 42 minutos Já já tem mais Marina Valente Comidado Atitude Popular Sua rádio Com atitude Atitude Popular Sua rádio Com atitude Você esqueceu da minha comentarista Do dia Mano Alegre Com você Marina Obrigada Jonathan Neto Karine Bom Você hoje vai fazer Um debate Com o professor Silas de Paula Grande fotógrafo Silas de Paula Sobre o mercado De fotografia Não é isso? Como é que vai ser Convida aí O nosso pessoal Para participar Ah é verdade A gente vai fazer Um debate hoje Infelizmente O professor Silas de Paula Vai ter que Não vai comparecer Porque aconteceu Uma questão Para ele Certo Importante Acho que é Conflito de agenda Não vai poder participar Então vai ficar Eu e o Nau É Espírito Que é artista plástico A gente vai Debater Sobre a fotografia No mercado De arte cearense Que é um mercado Extremamente Complicado E a gente tem Também uma divisão E como em tudo Da que a gente São classes Estão E aí a gente vai Debater Conversar sobre isso Porque por exemplo Fotógrafo no Ceará Não vive de fotografia Quem Que tenta viver De fotografia Tá O negócio Não esforço Os jornalistas Que sobrevivem E principalmente No meu caso Que é foto documental Que é Um contexto Político Aí que não vive Mesmo Aí que morre Em fome E a outra A exposição Ela está Você pode dar detalhes De onde ela está acontecendo A gente falou Que encerra hoje Também É a exposição Que encerra hoje É a exposição Efêmera Foi de curta duração Na vândola Café e cerveja Na rua Instituto Ceará Onde é quatro Ao lado da Portugada de Economia Do lado Da vinha da Universidade Pro lado de Antiga E lá Abre hoje A partir das 13 horas Tem café orgânico O padrão Você confirma É perto do Instituto Do Ceará É isso? Não É rua Instituto É rua Instituto Do Ceará No 64 Onde era o equipamento Do aparelho E no caso Quem tem interesse Que tiver interesse De levar a exposição E fazer contigo Uma parceria A gente está disponível Como é que é Em contato contigo Para isso? É pelo Facebook Carinha Gacês Ou É o melhor caminho Você trouxe nenhum postal? Não, não É que você tinha feito? Não, não trouxe Está tudo lá na exposição Ela também tem Escolhola Ela tem, gente Eu tenho lá em casa Não tem Mas é É uns postaizinhos Os postais Com a fotografia Das crianças Que ela tirou E que ela usa Justamente para arrecadar Adquirir Às vezes ela faz Uns kits também Tem a bonequinha São três bonecas Um meninozinho Vestido de árabe E duas meninas Que é, por exemplo Uma muçulmana E uma cristã árabe A gente tem uns imãs Agora tem umas camisas Com algumas fotos Da exposição também Que o dinheiro arrecadado A gente usa Para ajudar a pagar A exposição Comprar material escolar E também para ajudar o dinheiro Para o material escolar E aí eu queria que você falasse Justamente sobre isso A gente contou A questão de arrecadar Para o material escolar Mas é justamente Quando eu desconheci Uma das coisas Que você mais destacou Para mim A dificuldade da educação Nesses campos De refugiados Eu queria que você falasse Um pouco nessa coisa De chegar para uma escola Se chegar para uma escola Queria que você narrasse Essa vivência Que você teve lá Nos campos No Engasão Técnica Tem escola pública Mas os campos de refugiados São longe das escolas As pais têm que pagar O transporte Para as crianças Estiverem na escola Não tem nenhum dia Para comer Como vai gastar dinheiro Para pagar o transporte Para ir para a escola E as crianças Uma diferença Que eu vejo muito É as crianças Choram para ir para a escola Choram para ter a educação Como algo assim Extremamente importante Porque vai salvá-la Parece que é Parece que já está no sangue Nasce com aquele sangue Que tem que estudar Que isso e aquilo Elas sabem Que elas não mudam A condição de vida Delas Se não for pela educação E elas são estimuladas Elas mesmas Se procuram Tem Esse interesse De estudar Essa dedicação Para querer estudar E isso me tocou bastante Nessa experiência E por exemplo O que acontece Um refugiado Que é professor E ele usa A barraca dele Para dar aula Para aquelas crianças Mas as crianças Não tem como ter Um caderno no lápis Para poder escrever Um material escolar Não tem material escolar Às vezes tem O que eu conheci também Na apliquia Tinha uma mãe Que ia dar aula de inglês Para os filhos E para as crianças refugiadas Ela era professora de inglês E ela usava a parede Da barraca Para escrever Para escrever Com carvão Para poder manter A aula Das crianças No Líbano Também tem muita criança Fora da escola São Se eu não me engano São 2.500 Crianças Foram da escola Eu me lembro Você falou Que alguns Até tinham que se deslocar Na meia da madrugada Para conseguir chegar A tempo É Na Síria Acontece muito isso E tinha muita criança Que estavam Por conta dos bombardeios Eles usavam Os porões Para poder manter A educação Das crianças O foco Na educação É extremamente Assim É uma coisa Extremamente importante Na vida deles E dos pais Também Teresse dos pais Também Na questão da educação Tem criança Que trabalha Para poder As irmãs Estudarem E ele Poder manter Porque a mãe Não pode mais Não pode trabalhar Porque é difícil Trabalhar com a mulher É Eu não estou amenizando Na minha fala Eu não quis amenizar A situação da mulher Tem uns problemas Não tem Mas também Não é como as pessoas Colocam O que é E Aí O meninozinho Trabalhava De 10 anos Trabalhava Numa loja Já tinha aprendido Turco Falava Ára Em inglês Um pouco de inglês Já tinha aprendido Turco Também Para poder O dinheiro Que ele ganhava Na loja Para o vendedor Ele Ajudava Na alimentação E as irmãs Que ele ajudava Mas as dificuldades Saber Me deixa sempre Jogado Porque São dificuldades Que não são as dificuldades Naturais Da vida A vida já tem Dificuldades Que ele ou não Mas toda essa situação São situações Criadas Para manter Um tipo De hegemonia Econômica Política Que controle Do mundo E da sociedade Então As pessoas Que constroem Esses problemas Que fabricam Esses problemas Sabe Primeira coisa Continua repetindo Que esses Não são mais gente Não é gente Esses são Abaixo Diria Dos satanais Dos animais Porque Quando você Programa A maldade Neste nível Você não tem Mais sentimentos humanos Não tem mais coração Não tem mais coração Agora Eu queria incentivar As pessoas Visitar essa Exposição Sabe Hoje A partir das duas Lá no Benfica No Benfica No Benfica Então Essa rua É o Instituto Do Ceará 164 E está Deu voto Eu estou Dando assistência A um colega Que está hospitalizado Mas eu vou pegar Uma hora Para entrar Ver essa exposição Porque É verdade Que nós temos Problemas É um lugar Do mundo Que não tem Problemas Os Estados Unidos Que tem 20% De pobres Abaixo De nível Não diz Que a pessoa Não está bem Todo mundo Lá está rico O Los Angeles Está na própria População De ruas gigantescas Barraca Eles não Dê isso Mas eles Não conseguimos Esconder A maior Que é Daí Se nós Esperarmos De não ter Problemas Para ajudar Alguém Que tem Problemas Eu acho Que vai demorar Um pouco Mas então Para mim Seria a questão De uma sensibilidade Humana Você De religião Islâmica Eu sou Cristão Chamado católico Eu não fui católica Eu prefiro O Maio Me chamar de cristão Ou de católico Porque cristão Esse que Católicos É catalogado Dentro de uma De uma religião E acho que as religiões Tem uma Que presta No mundo Porque a religião É uma instituição De poder E de controle Não O que você Sê Pela fé É diferente É aquilo Que de fato vale Mas A sensibilidade Humana Sabe Que As religiões Vamos dizer Mais Maiores Vamos chamar De adeptos No mundo Se tivessem Essa preocupação Com a humanidade O mundo Era diferente Em uma semana Porque somos Pelo E somos E como é Com bilhões De gente Que diz que Acredita Profundamente Tendo o amor Que está a base Dessas religiões A situação é essa Que nós temos Sabe Quer dizer Que a gente Tem uma etiqueta Uma sigla E achamos Que essa sigla Essa etiqueta Garante O nosso bem-estar Pronto Eu estou Em paz com Deus Não Em paz com Deus Você está Quando você está Em paz com as pessoas Sim Exatamente A Rita de Castro Amorim Está dizendo Muitas Acho que ela está Sentindo as crianças Muitas Ficam presas Num quarto Com um buraco Para passar O alimento Até moverem De forma natural Alguém Ela mandou Uma carinha Chorando Mas eu não sei Ainda é isso Não Aqui no Ceará Aconteceu Tem uma menina Que ficou 15 anos Presa No Etianguá Eu não sei Eu não sei Se ela está falando Dos campos Ela não Não sei exatamente Ao que ela estava Se referindo Mas ela está Eu vou Vou narrar Aqui um relatório Do Seio Detire Que é Um engenho internacional E eles lançaram Em 2017 Um relatório Sobre Uma questão Que é Da questão Psicológica Das crianças E o A situação Da guerra A situação Do conflito E a situação Do refúgio Está causando Danto Psicológico Tão devastado Tão devastador Nessas crianças Que em campos Da Grécia Da Hungria E até na Síria E na Síria também Crianças entre 9 e 12 anos Tentando suicídio E elas filmavam E as crianças No campo da Grécia Elas filmavam Seu suicídio A sua tentativa De suicídio Perdão Perguntar Por que Esse ato De filmar De uma forma De chamar A atenção Na situação Então você tem Como uma criança De 9 anos Você imagina Uma criança De 9 anos Que acha Que prefere Tiar a vida Do que continuar Vendo aquela Comissão É Tem até Eu não lembro Agora de qual Organização Mas tem Foi feito um filme Justamente disso Da passagem Do tempo De uma criança De um aniversário Ao outro Numa situação De guerra Até Como é que Envelhece Como uma criança Envelhece Em uma situação De guerra Você conversar Com uma criança Em situação De refúgio Ela vai Conversar Com você Sobre A situação Sobre Um texto Como se fosse Um adulto Ela tem noção Ela tem Já consegue Perceber As questões É Porque passa Também Muitas questões Existenciais Na cabeça É Ela sabe A importância Da vida A importância Do alimento A importância Ela tem noção Ela tem uma Noção Ela cresceu Ela foi obrigada A se tornar Uma adulta Vai crescendo Aceleradamente Sim Pela situação Que vive Exatamente É É uma questão Assim É muito complicado Você tem Um criança Por exemplo O que nasceu Já dura seis anos Se tem uma criança Que nasceu Nesse período Ela só conhece Um ambiente Um ambiente Do conflito Mas aí Quando você conversa Com a criança Mais adulta Mais velha Não mais adulta Mas a criança Mais velha E conversa Com algum Sírio Por exemplo Lá no Ivo Quando você Conversava Com vários sírios Ele dizia A gente vive Em paz No nosso país Se você conversar Com o sírio Ele vai dizer Na hora que Resolver a situação Lá Eles A primeira coisa Que eles vão fazer É pegar Alguém Voltar para casa Porque é Aquela síria Que eles vão querer Viver aquela síria Que eles viviam Antes Aquela síria Que eles viviam em paz Teve uma menina Que era Refugiada Aqui no Brasil Eu não sei Onde é que ela está Agora Ela se lançava No Brasil E ela disse Que Eles tinham Todas as liberdades Na Síria Eles não tinham Liberdade política Mas tinham Todas as outras Liberdades na Síria E quando eles Buscaram Liberdade política Eles destruíram O país É Vamos lá Vamos que vamos A exposição Está acontecendo Hoje No local Como é que é? No Instituto do Ceará No Instituto do Ceará 164 Antiga sede Dos desaparecidos Políticos Tem café Tem cerveja E você pode ir lá Adquirir um desses materiais Que estão havendo Que vão ser revertidos Para a compra De material escolar Dessas crianças Em campo de refugiados E é uma questão Independente De religião De fé É uma questão De caráter Humanitário Agradecer a presença Aqui da Karine Só posso falar Sim Pode sim Não 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 brinque com a gente Fica à vontade Esse grupo Que eu estou formando Para ir ao Líbano São 11 dias da viagem Sai 9 de fevereiro Ainda tem vaga Quem quiser ir Também pode falar Com o amigo Para quem quiser ter Essa experiência De visitar Os campos de refugiados Conhecer a realidade Lá dos refugiados Mas além disso A gente também Vai ter o passeio turístico Tá Vamos ter a visita Os campos de refugiados Mas também vai ter a visita Aos lugares turísticos Do Líbano Conhecer as violências Do Líbano Que é um país lindo É um povo muito acolhedor Maravilhoso E pode falar comigo E vamos A gente tem vaga ainda Vamos visitar E para a irmã Também muito obrigada Mais uma sexta-feira Voltando agora É 2018 A gente Com toda a energia Para tocar com o nosso programa Apesar Das notícias Triches Que ainda chegam De todos os cantos do mundo Não é para a irmã Infelizmente Nós vamos para frente Vamos Vamos na frente Com muita luta Porque esse ano Vai ser daqueles E a gente tem que estar No meio da rua, galera Muito obrigada Pela audiência Por vocês que ficaram Acompanhando a gente Graças a Deus A internet não deu outro problema No meio do caminho Né, Jonathan E obrigada Pela compreensa E paciência Mais uma vez Até segunda-feira Meus córidos Muito obrigada Beijo, beijo Democracia Bem você Nós acabamos de ouvir Conferir o programa Democracia no ar Que é o programa Dos movimentos sociais Do Ceará Temos o apoio cultural Da AFB Sidaf Se passe Mova-se O show Advogados Associados E sindicato dos bancários Apresentação Marina Valente Produção Esras Lomens Vocução e técnica Comigo Jonathan Comentários de hoje Com o padre Hermano Alegre Agradecemos as nossas parceiras Rádio Classista Rádio Classista Canudos FM Liberdade AM Campones FM Em 25 de maio Ainda Ao blog da Dilma Ao Daniel Pio Bezerra Páginas aí do Facebook E você também com a sua página pessoal Que compartilhou esse programa Desde o início A todos A todas Obrigado E novo encontro Acontece Segunda-feira A partir das 10 horas da manhã Tudo de bom E até lá Democracia No ar Atitude popular Sua rádio com atitude